Seis elefantes selvagens morreram por afogamento depois de caírem em uma cachoeira na Tailândia neste sábado. Dois dos animais teriam tentado salvar um companheiro que caiu, mas ficaram presos numa rocha. Eles foram resgatados e ficaram a salvo. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas do País. Segundo o comunicado, funcionários ouviram o pedido de ajuda dos elefantes e horas depois encontraram os corpos de seis deles no fundo da cachoeira conhecida como Abismo do Inferno. Os funcionários jogaram alimentos misturados com suplementos nutricionais na tentativa de dar energia e força para que eles retornassem à floresta. Representantes do departamento disseram que não ficou claro o que causou o acidente. Obrigado.